Iniciamos hoje a novena à Nossa Senhora das Dores, pedindo que ela interceda por nós especialmente diante de tantas dores, tribulações e lágrimas que nós passamos em nossas vidas. A Mãe do Céu também sofreu neste mundo, mas ela permaneceu fiel a Deus, permaneceu na fé. Assim como Nossa Senhora, vamos agora com profunda fé rezar esta novena em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofreste ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhei minhas preces nesta novena. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estiveste presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos meus calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Por piedade, ó advogada dos pecadores, Nossa Senhora das Dores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Amém. Rezemos agora sete Avemarias em honra às sete dores da Virgem Maria, rezando também pelas nossas dores, pelas nossas necessidades. Em honra da primeira dor, a profecia de Simeão da espada de dor na alma da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da terceira dor, a perda do menino Jesus no templo. entre os doutores da lei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da quarta dor da Virgem Maria, o doloroso encontro no caminho do Calvário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da quinta dor da Virgem Maria, aos pés da cruz, Maria vê o filho morrer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da sexta dor da Virgem Maria, Jesus é descido da cruz e colocado nos braços de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra da sétima dor da Virgem Maria, Jesus é sepultado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa igreja, unida à Maria, na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Terminamos hoje o primeiro dia da novena à Nossa Senhora das Dores. Permaneçamos fiéis até o último dia desta novena, porque nós sabemos, novena é batalha espiritual. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.